Domingo, seis e meia da manhã, socorristas do SAMU foram chamados para atender este capotamento na PR-493, próximo ao acesso da comunidade sede Gavião, em Pato Branco. Três pessoas ocupavam o gol. Uma foi encaminhada até o hospital da cidade para atendimento médico. Uma equipe da polícia militar passava pelo local e parou para auxiliar no atendimento. A poucos metros dali, um ônix saiu da pista. Ninguém estava no local. Diversas avarias no automóvel. Este trecho da PR-493 está recebendo melhorias. Autoridades de trânsito recomendam aos condutores mais atenção. As condições da pista exigem velocidade reduzida.